Já não estás, mas a meu lado, coração E no alma só tenho soledade E se já não posso ver-te Porque Deus me fez quererte Para hacerme sofrer mais Sempre fui a razão de existir Adorarte para mim por religião E em teus besos eu encontrei O calor que me brindava O amor e a paixão É a história de um amor Como não há outro igual Que me fez compreender Todo o bem e todo o mal Que Deus usou a minha vida Apagando-a depois Ai que vida tão oscura Sem o amor não viverá Já não estás mais a meu lado, coração E no alma só tenho soledade E se já não posso ver-te Porque Deus me fez quererte Para hacerme sofrer mais Que Deus me fez quererte É a história de um amor como no outro igual Que me fez compreender todo o bem e todo o mal Que lhe deu luz a minha vida Apagando-la depois Ai, que vida tão escura Sem o amor não me vire Já não estás Mas a meu lado, coração E nela só tenho soledad E se já não pude verte Porque Deus me sou quererte para fazer sofrer mais E se já não pude verte Porque Deus me sou quererte Para hacerme sufrir mais Já não pude ver Sin o amor que pude me Porque todas as novas E se já não pude ser